Olá, minhas preciosas! Já cheguei aqui na Lores Fashion e essa semana as novidades não param, menina! Olha esses vestidos maravilhosos, seda javanese, estampado. Aqui você vai encontrar toda semana muita novidade. Vestidos longos, patas, saias, vamos ter acessórios, tudo isso pra você mudar o look da sua vitrine também. Então vem ser uma revendedora, chama no zap e a gente manda o catálogo pra você atualizado, porque toda semana aqui vai ter muita novidade. E lembrando também que a loja atende no varejo. Você que é varejista pode vir fazer suas compras também. Aproveita e já traz toda a família. Aqui vendemos no atacado e varejo. O atacado a partir de 10 peças, entregamos no ônibus, de excursão aqui do Braz, entregamos via correio, transportadora, é só você chamar no WhatsApp que tá disponível aqui na telinha. E você que se apaixona por moda indiana, aqui é a melhor fornecedora de moda indiana. Vários vestidos chiques, lindos, pra você se vestir super bem. E aproveita que chegou vários acessórios. Gente, aqui a gente vai ter bolsa, patchwork, vamos ter colares, vamos ter também a capa protetora, capa decorativa também pras suas almofadas, tá? E olha essas batas que maravilhosas. Batas incríveis, com portado, tudo branco. Tem variedade em batas pra vocês. Batas e também chegou lançamento no masculino. É só você chamar e quando você acessar o WhatsApp, você vai ver o nosso catálogo. Olha as estampas maravilhosas aqui da loja. Todo dia chegaram muita novidade. É no Eleve Shop Braz, a loja 114. O melhor fornecedor de moda indiana aqui do Braz só é a Lores Fashion. Então vem, peças exclusivas pra você vestir super bem. E tem tamanho único, vestindo até os 52, tá meninas? Vamos ter peças PM, G e GG, que vestem até os 52. Olha essa vitrine, que maravilhosa. Toda semana eu venho aqui e fico encantada. Porque sempre tem novidade, né? Olha essa vitrine luxo, meninas. Então não perca tempo. Venha conhecer aqui a loja. Abrimos de 3 da manhã até as 15 horas. Aceitamos cartão também. E você que quer comprar fora da região do Braz, a gente manda o link pra vocês. É tranquilidade, é moda de excelência, é Lores Fashion. Essa loja aqui é de procedência. Já trabalho com ela há mais de 3 anos. Então você só volta a vir conhecer. Vem que é sucesso sempre pra vocês. Lores Fashion, o melhor na seda javanesa. Vem!